Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, vamos mostrar agora para você onde foi o início do plantio do milho safrinha no Brasil. Uma história curiosa e muito interessante que o Sérgio Mendes e o nosso repórter cinematográfico Renato Pesarini foram conhecer em Floresta, município vizinho a Maringá. Acompanhe essa reportagem. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra total de milho do Brasil 2022-2023 está prevista em históricas 124,9 milhões de toneladas, com aumento de 10,4% em relação à temporada passada. Dessas quase 125 milhões de toneladas, 95,3 milhões são produzidas na segunda safra de milho, também conhecida como safrinha, e 27,2 milhões de toneladas vem da safra de verão. E para completar o total de 125 milhões de toneladas, a Conab estima que a terceira safra do cereal será de 2,3 milhões de toneladas. Como vimos, a chamada safrinha de milho se tornou a principal produção de milho do Brasil. Mas o que pouca gente sabe é que a safrinha, a segunda safra que se tornou a principal safra de milho do Brasil, responsável por 80% da produção, teve seu início meio que por acaso há 40 anos no município de Floresta, noroeste do Paraná, pelos irmãos Dolfini, no momento de desânimo com o trigo plantado na entre safra da soja. João Dolfini, um dos irmãos, nos recebeu para contar um pouco dessa história e relembrar que tudo começou não por uma opção, mas por uma necessidade de eliminar o prejuízo que o trigo vinha dando. Então, na verdade, não foi uma opção, foi uma necessidade, porque a gente vinha sofrendo com o trigo por ser uma região muito baixa, que para nós ela é abaixo de 400 metros, e vinha dando, dava muita doença, muita engiada, pegava as produções baixas e só vinha levando prejuízo com o trigo. Aí a gente tirava a soja, pegava o lucro que dava na soja, enfiava no trigo e depois não colhia trigo. E aí foi uma sequência de anos dessa forma. Aí a gente resolveu deixar a terra sem plantar nada, porque não tinha perspectiva de colheta no trigo. Mas também tinha aquele problema de deixar a terra descoberta. Aí foi onde surgiu a ideia, meu pai, na época, e meus tios, que eram sócios na propriedade, de plantar milho. Colher o milho num pedaço da lavoura, colheu o milho e resolveu plantar milho só para fazer cobertura. E aí foi aonde a gente pegou milho de paiol, o tradicional milho de paiol, que na verdade é um milho que não é híbrido, colheu aquele milho e fez uma seleção numa peneira de mamona, tirando só os grãos maiores, e plantou numa plantadeirinha de três linhas, sem tecnologia nenhuma, sem adubo nenhum. Riscou lá e plantou. Na área que foi plantado o milho como cobertura, os dolfines perceberam que em alguns talhões as plantas não vingaram bem e gradearam para fazer cobertura. E na outra mantiveram os pés porque ia dar colheita. Dito e feito, daí que tudo começou como lembra o seu João. Colhemos lá aquele milho, passamos a colhedeira, e colhemos lá ainda, tiramos lá de 20 a 30 sacas por hectare de milho. E aí isso foi despertando nos próximos anos. Os agrônomos também já começaram a se interessar, a camar também veio, e falou, mas então vamos plantar um milho híbrido. E aí a Grosselis era uma grande parceira na época que tinha semente de milho, vendia aquela semente bem mais em conta, porque na verdade era uma sobra da semente de milho do verão, porque ninguém plantava milho, né? De loucos, como eram chamados, foram copiados por outros produtores, que se renderam àquela loucura e começaram a fazer a mesma coisa. Agora, com o auxílio dos engenheiros agrônomos, adubações foram realizadas e o solo corrigido. O negócio foi ficando grande, daí veio o batismo da nova safra de milho. Os agrônomos já começou a nos orientar, falou, não, põe um adubinho e tal, né? E aí ponhava lá uma mixaria de adubo e foi plantando. Aí já veio os agrônomos e falou, não, mas o milho responde muito a nitrogênio, vamos colocar um pouquinho de uréia, o milho está bonito, nascia bonito e tal, né? Os vizinhos também, já nos próximos anos, começaram a ver que o negócio parece que dava certo. Isso em que ano? Isso a gente iniciou em torno de 1983, faz uns 40 anos que isso aconteceu. E aí já começou a apelidar a safra, né? De milho safrinha, porque era o entre safra de soja e o de milho normal. Aí veio o milho safrinha. O calendário de plantio da soja que antecede o milho começou então a mudar na região de floresta. Para escapar do frio e da geada, os produtores plantavam a soja mais cedo e, consequentemente, o milho também seria plantado mais cedo. A gente viu que quanto mais cedo a gente plantava o milho, a probabilidade de se colher milho era maior. Daí a gente começou a antecipar, porque lá atrás a gente começava a plantar soja, dia 15 de outubro ia terminar lá para 15 de novembro, 20 de novembro. E aí a gente começou a plantar a soja já início de outubro. E aí tirava a soja e começou também a plantar a variedade de soja mais precoce, porque daí a soja saía mais cedo, no final de janeiro, por aí, e aí já entrava com milho para plantar. Sem imaginar, os Dolfines escreveram seus nomes na história do agronegócio brasileiro. Fizeram da fazenda Paineirinha o berço do milho safrinha no Brasil. Se tornaram responsáveis por uma grande inovação na agricultura nacional. Dos primeiros 50 hectares plantados pelos irmãos Dolfines, na década de 80, aqui na Paineirinha, aos 15 milhões de hectares estimados para a safra 2023, muito sentimento de orgulho por tamanha contribuição ao agro nacional. Isso é muito gratificante, né? É muito gratificante você falar assim, poxa vida, nós começamos esse negócio aí, né? Foi um dos percursores do tal do milho safrinha, né? Que história bacana, é mesmo? E aí E aí Obrigado.